Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar como foram os momentos finais de Elis Regina, relação com as drogas e morte da cantora. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Elis Regina Carvalho Costa ou simplesmente Elis Regina foi uma das grandes vozes da música brasileira. Ela morreu no dia 19 de janeiro de 1982, mas deixou um legado que a fez ser considerada por muitos críticos a melhor cantora popular do Brasil. A cantora nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Elis Regina tinha 36 anos e estava no auge da carreira, que passou pela MPB Bossa Nova Samba Rock Jazz. Quando faleceu, ela foi vítima de uma overdose de cocaína. A morte da cantora foi cercada de muitas polêmicas devido ao fato de a relação de Elis Regina com as drogas ser até então desconhecida por grande parte do público. Como retratado no livro Furacão, Elis, que detalha os últimos momentos da artista, a cantora estava no telefone com seu namorado. De repente ela começou a sofrer a overdose que tiraria sua vida. Samuel notou que a voz dela passou a soar meio pastosa. As palavras saiam aos arrancos, incompletas e de repente silêncio. Ele disse alô, alô e nada, nenhum som aflito. Ele desligou e discou para a casa dela. Ocupado ligou de novo. Ocupado de novo. Sempre ocupado. Conta a publicação do livro. Como ele não obteve nenhuma resposta, ele preocupado rumou até o apartamento de Elis. Lá ele arrombou duas portas com a ajuda do filho de Elis que tinha 11 anos na época. Eles encontraram Elis caída entre a cama e a estante. Ela não se mexia e não havia nenhum sinal de vida. Samuel pediu uma ambulância ao hospital das clínicas e ligou para o sócio pedindo ajuda médica. O socorro, no entanto, demorou a chegar. Elis já estava com os pés roxos. O corpo estava quente, mas os pés e as mãos estavam frios. Pelo menos é o que disse a secretária Serena Silva que chegou em meio a correria para tentar salvar a cantora. Dias depois, o laudo médico do IML foi divulgado para todo o Brasil saber o que havia calado a voz da Pimentinha. Elis Regina tinha morrido devido a uma intoxicação por bebida alcoólica e cocaína. Em 1982, época de uma sociedade amplamente conservadora, pareceu inacreditável que a cantora sem histórico de abuso de drogas tivesse tido esse fim. Mas você já conhecia essa história? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.